Quando ela chega nesse núcleo do tálamo que controla o movimento, a dopamina vai relaxar todos os músculos do corpo. Então, a gente só consegue relaxar se tiver dopamina. Já viu que tem gente que... A gente mesmo tá estressado e fica ali mexendo a perna, mexendo o pé, o olho fica meio tremendo. Já tiveram isso? A gente tem isso quando tá calmo ou quando tá estressado? Estressado, né? Pronto, quando tá estressado. Então, isso que é saber o que tá estressado, não tá legal, não deu prazer e ainda deixou você mais tenso. Ainda tem outra via, viu? Isso, o olho treme aí, ó. Muito bom. Por quê? Tá faltando essa inibição. Todo mundo descontrolado. O tálamo, ele tá no... Entendi muito. Ele tá no número 4 ou no qual? Tá aqui, ó. Vou chamar de amarelo tálamo. Tálamo está aqui, ó. Isso aqui é o tálamo. Ele está antes... Ele está subcortical. Ele seleciona o que vai pro córtex cerebral, pra onde vai e quando vai. Tá tranquilo aí? Então, se a dopamina chegou aí no tálamo e inibiu a motricidade, você vai relaxar. Então, no estresse, diminuiu a dopamina, não tá bom, não tá gostoso, não tem prazer, ainda tá todo tenso, não vai conseguir dormir, tá estressado. Tranquilo aí? Tudo passa pelo tálamo. Tálamo vai dar uma... Sim, obrigada. Pra ver nada. Pra ver se você recebe ou não essa informação. Tá? Então, a substância negra aí do mesencefalo, ela também é muito importante. Pra modular isso. Toda a sensação. Praticamente todas. O olfato vai direto pro cérebro. Então, o olfato... Você tem um caminho mais... Estimula mais diretamente o cérebro. Mas, ainda assim, depende da nossa vontade de sentir. Tudo tranquilo aí? Oi? Então, é por isso que quando há uma disfunção nessa área aí da substância negra, tá relacionado com a síndrome de Parkinson, né? Porque a pessoa fica trêmula o tempo todo, né? Como se estivesse enrijecido. Exatamente. A falta da dopamina pra relaxar e ficar... Exatamente isso. Né? Agora entendi. E a pessoa sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Na doença de Parkinson, que o paciente comece a apresentar sintomas, ele tem uma perda, uma morte desses neurônios, que é uma doença degenerativa. Então, esses neurônios vão morrendo na doença de Parkinson. E pra ele começar com esses sintomas, já perdeu de 70% a 80% desses neurônios. Então, esse tremor de Parkinson já é a fase final da doença, que antigamente se achava que era a fase inicial. Por que isso? Por que isso? Porque na fase inicial da doença de Parkinson, caso vocês conheçam alguém, ou quando vocês forem acompanhar alguém, vocês vão perceber que os primeiros sintomas são sempre depressivos. Então, o paciente tem depressão. Ele apresenta primeiro uma depressão, uma falta de iniciativa, uma lentidão de processamento de informação, pra, por último, apresentar o tremor. E já houve degeneração. Pronto, então, bora, ó. Deixa eu só tirar, responder da amígdala e volto na sua pergunta. Então, a amígdala aqui, ó, o psicopata, ele tem atrofia de amígdala, por isso ele não tem emoções tão definidas, tão claras. Ele não tem remorso, ele não tem medo, ele não consegue amar ninguém, tá? Na amígdala, tá bom? Mas não tem nada a ver com a substância negra, não, tá, gente? A gente não vai surtar nesse nível, não. Então, falamos aqui do Parkinson. Não é da substância negra? Pronto. O Parkinson é uma morte de neurônio, desses neurônios que liberam dopamina da substância negra do mesencefalo. Tá? Então, essa morte de neurônio vai dar a doença de Parkinson. Quando essa área tem um estímulo aumentado, alterado, eventualmente diminuído, é a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia acredita que seja uma atividade elevada dessa dopamina e, com isso, estimula muito o tálamo. Então, o cérebro fica muito ativo, oscilando o comportamento. Então, é a esquizofrenia, essa dopamina, muito elevada. Então, você vê uma pessoa que usa cocaína, ele começa a ter alucinação, ele começa a falar com gente que não existe e tal, o esquizofrênico também. Então, também está nessa área. Já ouviram falar do distúrbio bipolar? O que acontece? Pode ser dopamina alta e dopamina baixa. Dopamina alta e dopamina baixa. Também pode estar relacionada a essa região. Só que o que é degenerativo, progressivo, com maior intensidade, é a doença de Parkinson. Então, vai morrendo a área, vai perdendo a função. Os outros são alterações funcionais. Então, o bipolar tem o quê? Tem hora que ele está felizão, eufórico, tem hora que ele está triste e sem iniciativa. Tranquilo? Então, professor, esses remédios que eles usam, né? Seriam para organizar essa dopamina? Isso. Todos esses remédios para essas doenças que eu estou falando, eles vão atuar na substância negra do mesencefalo. Então, todos eles vão dar o quê? Qual o risco de todos eles? Da dependência. Eles vão tentar estabilizar. Quando eu falei estabilizador de humor, ele está agindo aí. Ele não deixa nem abaixar e nem aumentar. Na amígdala ou no núcleo acúmbense? Então, a amígdala vai ser um núcleo ali de, por exemplo, raiva. Estimulou ali raiva ou medo. Vai alterar controle do motor? Vai. Vai alterar. Você consegue correr com medo direitinho? Não. Por quê? Porque ele vai alterar tudo o que você planejou. Vai ter uma resposta contrátil muito maior. Vai interferir na força que você quer usar. Sim. Então, o treinamento, como nós falamos lá, do treinamento do exército. O que você tem que fazer? Estabilizar a dopamina desse cara. Porque se ele estiver com medo, se estiver tudo ruim, ele não vai acertar fazer nada. Tranquilo aí? Coerente? E aí? Vamos colocar a depressão, já que a gente está falando dessa região. Vamos botar primeiro a tristeza. Então, a tristeza da dopamina baixa, porque parou a estimulação. Mas ela está normal. Passou a tristeza, passou o luto, ela volta ao normal, está tudo lindo. É treinado para isso. Não, tem a felicidade, não necessariamente. Mas ele, no meio do caos, pode ficar felizão, porque matou 150 adversários. Então, ele mudou o foco da felicidade dele. Ela está feliz porque matou dois caras com um tiro só. Pô, acertou no bulbo. Caraca, muito bom. Então, mudou o nível de felicidade dele. Ele é treinado para isso. Ah, não. Ó, você é o melhor. Você atira no bulbo. Olha que legal. Não deu tempo nem dele apertar o gatilho. Ó, que legal. Então, faz uma lavagem cerebral para que aquilo seja bom. Com a galera do slam lá, que explode tudo. Por que o cara vai lá e se explode? Olha só. Quer saber o que acontece? Por quê? Na crença deles lá, não sei se é verdade ou não, o cara que se suicidou por determinada causa, quando ele vai lá para outra vida, ele não tem não sei quantas virgens para viver com ele lá e tal. O que ele está fazendo quando alguém está falando isso e está acreditando nisso? A dopamina desse cara sobe agora. E ele está com a recompensa futura garantida. Pô, é gostosão, então. Vai ser bonzão explodir. Porque ele já tem um prazer futuro. Bom para caramba. Vai ficar calmo. Vai explodir na boa. Pois é. Por quê? Porque o sexo vai aonde? Substância negra do mesencefalo. E se eu disser para você que o usuário de droga tende a fazer pouquíssimo sexo? Porque a cocaína dá o prazer muito maior do que o orgasmo. Então, para quê que ele vai ter orgasmo? Então, é uma realidade isso. É fácil o cara deixar de ser usuário de droga? Não é. Não é. Ah, dependente... Eu não brinquei lá. A dependência química do café... Não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Vai sentir ele fome e tal. algumas drogas mais leves, né? Que estimulam o centro de fome, centro de saciedade. Que vai dar o que o pessoal chama lá larica da maconha. Porque ele estimula outros centros também. Mas enquanto está usando, a fome só vai dar quando o efeito estiver passando. Pode ser qualquer tipo de vício. O mecanismo é o mesmo. A pessoa que gosta de brigar do nada. Pronto. Ela tem a recompensa da briga. Cada um com o seu vício. Isso. Ao ponto de esquecer sexo. Exatamente isso. Viu, Jaciane? Por incrível que isso possa parecer, esses pacientes relatam perda total do desejo sexual. não tem a mínima vontade. Então, de fato, tem uma recompensa. Tranquilo aí? Temos ainda outra via. Posso acrescentar outra via aí? Ainda tem outro caminho. Cadê o Matheus? Aí, Matheus. Tem outro caminho aí, ó. Qual o outro caminho? A dopamina... Eita, pintei de amarelo. Vamos tirar. A dopamina é... Outra cor. Então, a dopamina, ó. Ela vem também aqui no nosso lobo frontal. E aí, quem me fala o que ela vai fazer no frontal agora? Se não bastasse, ela já ir para tudo que é canto, ainda vai no frontal. E aí, você aprende mais fácil o que você gosta ou o que você não gosta? Então, para você aprender neuro, o professor tem que ser legal? Tem. Porque se o professor não for gente boa, tudo vai ficar ruim para aprender. Por quê? Se não gosta da pessoa, a dopamina está baixa. Se ela está baixa, ela já não vai te dar prazer, vai te deixar mais tenso, vai diminuir sua atenção. Para aprender qualquer disciplina. Eu estou falando de neuro, mas é brincadeira. É só para ver quem vai escrever. Hum, hum. Estou sabendo. Professor? Oi? No caso, a dopamina saindo do tálamo para ir para o lobo frontal estimula, no caso... Melhora a atenção. Entendi. Estimula. Lembra que nós temos lá atenção, iniciativa, bom senso. Então, ele vai estimular tudo isso aqui. Vai melhorar a nossa capacidade de processamento de informação do frontal. Vai manter a gente atento. Então, eu estou hoje brigando com o meu filho aqui a tarde inteira para ver se ele estuda a desgrama de uma história que tem que estudar aqui. Que desespero. E ele aqui estudando? Na hora que eu comecei a aula, ele fugiu dizendo ele que está estudando. Lógico que não está. Só que quando ele pega no celular, chega e os olhos brilham. Está ligado, está atento, rir. Quando pega no livro, nossa, você vê que o movimento está ruim. O olhar está disperso. E gira a cadeira para um lado e para o outro. E não olha. E lê uma frase. Pede a frase. Todo menino... Todo mundo é assim. Todo mundo. A gente também. O que eu dou aula de neuro? O que é o que eu gosto. Ah, eu quero... Dar aula de músculo. Pelo amor de Deus. O que eu quero com músculo? Ah, eu sei. Não, eu soube. Para passar na... Ah, se eu precisar aprender, tá? Eu aprendo. Como? Por prazer? Não, por repetição. Então, o que eu faço com o menino? Repete. Faz de novo. Me pergunta. Responde. Vou quebrar esse celular. Para quê? Ah, que tortura. Porque, na verdade, quando você fala que vai tirar a recompensa, ele pensa no desprazer. A dopamina baixa aqui. Ele imagina. Meu Deus. Se eu ficar sem essa dopamina, vai dar ruim. Aí, para não ter o desprazer, olha o mecanismo. O cérebro aumenta ali a liberação de dopamina porque ele eventualmente vai ter a recompensa do celular se ele tirar nota boa. Olha como é que a vida é. A gente é assim, gente. Nós somos movidos a dopamina. Movido a... Ah, quer ver uma coisa cruel? Tem um acidente na rua. Você passa ali. Você olha. Quer ver as frases que o pessoal diz? Eita, olha que bom que eu passei depois. Ia pegar no meu horário. O outro que caiu o avião, que o cara não estava dentro. Meu Deus. O cara dá até entrevista. Porque a recompensa é tão grande de ter morrido o povo. E ele não. Que era o avião que ele ia pegar. Olha. Meu Deus. Nós somos cruéis. Mas isso é por quê? Porque isso libera dopamina na nossa área de recompensa. Pô, gostosão. O cara morreu. Eu não morri. O outro lá bateu. Quebrou um pedaço. Eu estou inteiro. Por isso que a gente olha. Por mais cruel que isso seja. Mas a realidade é essa. Aí a gente fala. Não. Ah, eu estou olhando para poder ajudar. Ah, mentira, gente. Você usa aí a forma racional. Pois é. O povo que filma e olha de novo. É o quê? No dia que ele está mal, ele dá uma olhadinha de novo. Pô, eu estou mal, mas eu tenho duas pernas. O cara está aqui sem as pernas. Então, ele deixa de estar mal. Porque o outro está pior. Não é o melhor mecanismo. E aí, onde é que entra o vício aí? Imagina. Você posta uma foto. E você quer saber quantas curtidas tem lá. O que o Instagram fez para melhorar isso aí? Tirou o número de curtidas. Então, só sabe a pessoa que botou lá. Então, isso pelo menos não deprime o outro que não tem curtida nenhuma. Beleza? Então, o vício é em qualquer coisa. Qualquer coisa que suba a dopamina. Então, hoje, qual o vício mundial? Celular, curtida, Instagram, Facebook está caindo. Agora, o TikTok não é a nova onda. Meu Deus, o povo está ficando doido. Não tem... Não tem... Aí, ó... Uma coisa que a minha filha me perguntou, que foi engraçada. Ah, que eu falei que o Gustavo... Ela viu, né? O Gustavo Lima separou. Porque essa aí aparece em tudo que é lugar. Do nada aparece. Pronto. E separou, separou. Ela, ué, aquele da live, que a mulher lá... Isso é, filho. É isso aí. Não é. Não foi, ué, não, filho. A vida online não é a vida real. Aquilo ali é para ficar bonito, para ter recompensa. Não esqueçam isso, viu, gente? Não fica dependendo dessas curtidas. Porque a gente está tornando o nosso cérebro o quê? Dependente disso. A gente não sabe fazer mais nada para a gente mesmo. Ah, está fazendo para quê? Ah, para nada, para mim. Está comendo por quê? Porque está com fome. Não, pô, bota a foto. Já pararam para pensar nisso? A dopamina. Então, a gente está cada vez precisando de mais estímulos externos. Principalmente aí na internet. A aprovação do outro para que você libere a sua dopamina. Olha a preocupação disso. A complexidade disso. E aí? Tudo em paz. Ninguém falou mais nada. Vocês estão aí ainda, gente? Vocês estão chorando? Gente, vocês estão bem? Fazendo as análises para vocês todas. As dopaminas. É, analisando. É, tem o negócio do Netflix mesmo. O negócio do filme. Não vi ainda, não. Pois é. Desculpa, gente. Mas é assim mesmo. Foi mal. Igual o amor. Aquele negócio de música e tal. Que nada. É bom. Agora, isso aí é bom a gente conhecer. Por quê? Porque vai ter aquele dia que a gente está, nossa, está tudo ruim, está tudo errado. Que a gente é o pior do mundo. Que a gente não consegue fazer isso. A nossa dopamina é por segundo. Então, agora está tudo bem e no segundo seguinte não está. Viu? Então, entendam. Isso. Aí, é isso. Come chocolate, mas entende. Hoje eu comi um monte de chocolate, Coca-Cola. Tudo errado. Não é o quê? Eu estava afim de comer. Pronto, acabou. Ah, ganhar peso. Pronto, ganha do mesmo jeito que ganha, perde. Mas eu tenho claro isso. Isso tem que estar claro? Tem. Por quê? Porque, principalmente aí, jovens, essas sensações aí, eles são mais vulneráveis a ela. Porque ele não entende que isso é fisiológico. que a tristeza é fisiológica. Que sofreu um bullying e chegou em casa tristão. É assim mesmo. É assim. Ah, o ideal é não fazer. Não, beleza. O ideal é não fazer. Mas vai ter. E aí? E aí, tendo, você tem que lidar com esse quadro. Isso aí, dopamina, eu acho que é boa parte da atuação profissional de vocês. Por quê? Se ela é degenerada, a parte. Se ela tiver atividade excessiva, esquizofrenia. se ela subir e descer, subir e descer, bipolar. Se ela só abaixar por uma causa ali, ou um luto, um evento próximo, um evento que você sofra ali até dois anos, isso é luto, é tristeza fisiológico. Mas também ele precisa organizar as ideias para sair desse luto. Pronto. A depressão tem uma baixa funcional dela, pode ter depressão. Por exemplo, o Chico Anísio, o cara vivia rindo, fazendo todo mundo rir, tomava remédio para depressão a vida inteira, crônica, da família dele. Eles têm alteração na produção de dopamina. Está em tudo. A arrumação do mercado, para vocês terem noção, está lá o neuromarketing. O que é isso? O neuromarketing vai botar, vai fazer o marketing, ele vai liberar dopamina no seu cérebro. Não é qualquer marketing. Ele vai liberar dopamina. Ou ele vai gerar um desprazer. Não tinha o Malbec, que era um perfume, eu acho que era da Boticário, sei lá o quê. Malbec e tal, fazia o comercial, mostrava um cara lá andando de bicicleta e tal, um monte de coisa. E falava, Malbec é um perfume para quem não precisa do Malbec. Olha que bonito. Então, o cara que já é bonitão, forte e rico, que não precisa, pronto. Eu que não sou bonito, forte e rico, eu preciso do Malbec para chegar perto desse nível. Olha a complexidade da propaganda. Então, ou ela faz pelo prazer ou pelo desprazer. Campanha também. Campanha eleitoral. Ou ela faz pelo prazer ou pelo desprazer. Então, ele pega ou fala que vai morrer todo mundo de Covid, que se não for aquele cara lá tal que vai salvar a parada, morre todo mundo. ou ele vai falar que está tranquilo, estou segurando a onda do Covid e pronto. Se for outro, vai morrer todo mundo. Pronto, bem prático. Qual a diferença ali? Igual o Filipe botou, do luto para a depressão. O luto tem causa. O luto é uma tristeza com causa. Depressão é o mesmo quadro de tristeza sem causa. Ah, então, eu estou triste porque aconteceu tal evento. Beleza. Tristeza. Ah, eu estou deprimido por tal evento. Não. Se eu tenho um evento, não é depressão. Ô, professor. Tá? Oi. Posso tirar uma dúvida aí? Claro, por favor. Ó, a gente fala assim, a depressão, ela não tem causa. Não é isso? Uma causa aparente que justifica aquela resposta tão grande. Sim, entendi. Porque a maioria das pessoas que têm depressão, eles têm sempre um motivo do porquê. O episódio. Isso. Exatamente. Em caso do filme, a menina aparentemente parece que entrou nesse quadro de tristeza profunda porque ela fica sem os amigos, sem a área dela, o espaço. do amor para as drogas, é? Não. Divertidamente. Ah, tá. Beleza. Então, ela entra nesse... Apesar de que... Eu escrevi depressão, mas não é depressão, né? Sim. Isso. O que eu coloquei ali é só para a gente valorizar nosso estudo. É que a gente pode até entender um pouco assim, porque a depressão é algo mais demorado, é algo mais profundo, mais problemático, né? E outra coisa, né? foi só o momento que ela ficou sem aquele espaço dela que ela tinha prazer, que ela tinha alegria. Então, foi uma tristeza muito profunda que ela sentiu, na verdade, né? Isso. Não foi depressão, não. Você está coberta de razão. Tá? Mas eu vou ter depressão para a gente levantar essa discussão. Então, ali no filme, por exemplo, uma coisa, ela está triste na sala e chorar. Lembra? Pronto. Ali é uma tristezazinha que deu que ela chorou na aula, né? Mas, quando a tristeza é muito intensa, que ela perdeu os controles dela, lembra que o painel de controle foi escurecendo? Então, ali pode ser um quadro mais profundo, mais grave. Só que a depressão, mesmo que tenha um episódio, ela normalmente excede o período do luto. Tá? Então, o que acontece? Teve lá um determinado óbito. Teve... Eu li um negócio, infelizmente triste, mas muito interessante, que foi sobre aquele incêndio que teve lá em Santa Maria, na Boate Kiss. Né? Por ser uma cidade pequena, matou né? Vários jovens e praticamente um de cada família da cidade. A cidade ficou em luto durante dois anos. Então, este é um período de luto, de tristeza, de amadurecimento, de superação. O que exceder esse prazo, por exemplo, pessoas que não conseguiram sair dessa tristeza profunda, aí é considerado depressão. Tá? Isso por um motivo. Outro quadro. Tem gente que tem uma dopamina menos ativa. então, tem lá uma tendência à depressão. Tá? E lembrem sempre, ó, tem uma tendência à depressão, vai ter uma boa atenção? Não, vai estar desatento. Vai ter boa iniciativa para fazer determinada coisa? Não. Vai ter bons movimentos? Não. Vai ter boa produtividade no trabalho? Não. Olha a complexidade disso associado. Tá? Então, a pessoa que tem, e isso tem fator genético, então, a pessoa que tem geneticamente menos dopamina, qualquer evento que não seria capaz de gerar uma tristeza profunda e perpetuar isso durante muito tempo como uma depressão, nessas pessoas seriam. Tá? Então, é interessante conhecer todo mundo da família. É. Então, na minha família, a gente não produz dopamina direito, não. ou tem dopamina baixa, que é depressão, ou tem pátio, ou tem dopamina lá em cima, que é esquizofrênico, ou tem bipolar. E tem nós. Eu que estou no meio desse grupo aí, aparentemente, é dopamina normal. Tá? Então, a gente tem que saber? Tem. Ah, vamos colocar em risco de agredir a dopamina? Não, porque eu já sei que geneticamente não é boa. Beleza? Não que eu seja doido, viu, gente? Eu sou felizão, mas eu conheço a genética do povo. Tá? Então, é perceptível isso. A gente vê, de fato, isso na realidade. Tranquilão aí? Tudo em paz? Sim. Hoje, quer ver outra coisa que tem? Tem o neuromarketing, tem neuroeducação. Então, o pessoal está estudando agora para ver a neurociência aplicada ao aprendizado. Lógico, você não ensina conteúdo a ninguém, não. Não. Você tem que motivar a pessoa para querer saber aquele negócio. É esse que é o caminho. Então, por exemplo, para estudar a história aqui com o meu filho, o que é uma dificuldade tão grande? Porque eu não gosto. Então, eu tento falar, ah, que legal, ele percebe que é mentira, que eu não vejo a mínima graça em história. Ah, mas é bom saber. Ah, para quem aprender história? Sei lá, para não cometer os erros do passado, meu filho. Sei lá, qual argumento que eu tenho? Tu ensina? Ô, Felipe, vem aqui amanhã de manhã, Felipe. Estou falando sério. Tu tem meu WhatsApp? Depois você fala comigo. Sério, Felipe. Não brinca, não. isso é sério, cara. Sabe história mesmo, Felipe? Meu Deus do céu. Ah, ou você, ou a sua dopamina vai baixar tanto que você nunca mais fala com ele. Então, o aprendizado é muito interessante. Então, tem que ter isso em mente? Tem. Então, neuroeducação, neuromarketing, isso não é no Brasil só que a gente está falando, não. Qualquer lugar do mundo. Professor, a questão das vendas também, né? Tem que saber induzir, né? O cliente a ter interesse, no caso. Gente, se eu for entrar na loja da Ferrari, sentar na cadeira da Ferrari, vai ser uma cadeira que você nunca sentou na sua vida. Por quê? Porque aí, seu cérebro, mesmo que você não pense em isso, seu cérebro vai falar assim, meu Deus, se a cadeira para o cara me atender, assim, imagina o banco do carro. Isso, neuropsicologia, neuroarquitetura. Você já viu que no shopping é tudo lisinho, não tem um relógio, não entra a luz? Vai você passar o dia lá, você perder a hora. Não tem aquela última fila ali do mercado, aquele negocinho todo cheio, tipo um labirinto que você fica ali? pode ver que ali é o que tem mais produtos que liberam dopamina. Consequentemente, ele coloca o preço mais alto. Porque você quer a recompensa neuroquímica do chocolate, do azedinho, do sei lá o que, até água na boca. Mas você não está nem pensando no preço, você quer a recompensa. Está tranquilo aí? Isso, para andar devagar, olhar a vitrine, isso. mesmo é. Não, tem que passar de olho fechado, aquela Bmart lá, eu quase que empurro meus filhos para frente, para ele não olhar para dentro dela, a loja de brinquedos. Tudo estratégico, tudo estratégico. O que o pessoal fala? Ah, legal é o animal. Bom, porque o animal vai te dar esse afeto o tempo inteiro. Você deixa o bichinho sem comer, ele vai ficar felizão e te ver. Você prende ele, ele vai ficar felizão e te ver. Pô, não tem ninguém que faça isso contigo, não. Iluminação, cor, porque o McDonald's é vermelho e amarelo. tem nada de bobeira nesse mundo mais não, gente. Tem nada de bobeira. Hoje, todo mundo está fazendo tudo. Aí, boa, Felipe, já te respondo. Beleza, galera? era a dopamina, por isso que eu quis parar lá na substância negra do mesencefalo. Isso, música, o ar, o cheiro. Gente, imagina aí, carro novo tem cheiro? Tem, mas isso é fabricado e jogado lá dentro. Onde é que espuma nova, ferro, tinta, vai ter um cheiro bom? Nada, o cara cria o cheiro para criar a memória olfativa daquela parada nova que você pode comprar. Ó, tirar o plástico, caraca, que parada gostosa. Ó, tudo estratégico, viu, gente? Então, fiquem espertos. Caso queira lá, vou dar aula. Também, tudo, cara. Ah, vou dar aula para alguém. Você tem que encontrar uma coisa interessante. Então, o que eu encontrei hoje lá da matéria de história, que eu tenho certeza que a única coisa que meu filho vai lembrar é que quando falava que os portugueses roubaram o nosso ouro, ele achava que era numa competição que tinha perdido e aí tinha roubado a taça de ouro, a medalha de ouro. Eu expliquei, não, filhão, aqui, ó, é trocando coisa de valor nenhum, espelho e tal, por coisas de grande valor, de ouro. Ah, era isso? É isso, filho. Então, isso que chamou atenção, a gente conversou meia hora no meio do estudo sobre isso, pronto, isso eu sei que ficou na memória. Agora eu pergunto para ele, ah, mas quem foi que veio aqui fazer isso? Pronto, não sabe. Por quê? Porque aí não entra na recompensa, não foi interessante, não encontrou um circuito cerebral para atingir esse objetivo. Pense sempre nisso, então, a neuropsicologia, ela está voltada em quê? Para mim, a neuropsicologia deveria ser toda em cima da neurociência do aprendizado. Então, tem muita gente que fala de aprendizado, de neuropsicologia que não entende isso. Então, vai lá, dá aula numa sala, tá aquele caos, o que eu faço? Por exemplo, na sala que está um caos e eu percebo que tem ali o menino que é o foco do problema. Eu falo, gente, eu vou oferecer um ponto agora para quem respondeu a pergunta. O menino que é o foco do problema dá um movimento qualquer lá, faz um som e fala, ó, eu acho que é nesse caminho aí. fala aí, o que você acha? Qualquer maluquice que ele disser, eu vou falar, rapaz, eu não tinha pensado nessa ideia, foi boa, vou te dar meio ponto. Maneiro, cara, gostei do que você fez. Pronto, você puxou o foco do caos para o seu lado. na outra aula, ele já vai chegar diferente. Por quê? Porque você trouxe ele para o seu lado, você mostrou que ele, você percebeu ele ali, perguntou um negócio, ele não pode responder, mas ele trouxe um ponto de vista interessante, então é importante ele estar ali ligado. Gente, você vê como é que a sala muda. Aqui, infelizmente, online, a gente não vê o olho de vocês, o que está olhando, o que está chamando atenção, o que ficou mais interessante, só se vocês se manifestarem. Então, aí a gente já tem uma noção do que chama atenção de cada um. Pelo que vocês já me disseram, então eu sei de algumas pessoas aqui o que chama atenção, de outros não, então não sei se será que está aprendendo, será que não está interessante, na sala de aula tem que estar ligado. Isso é estratégia até da polícia, viu? Pode ver que no caso da polícia tem um malzinho e um bonzinho. tem um que quer aprender, levar e fazer um monte de coisa, o outro, não, espera aí, meu irmão, me fala aí, mas por que você está sem documento? Isso é estratégia, estratégia, beleza? Tudo em paz aí? Todo mundo ficou horrorizado agora. Vocês querem parar um pouco, gente, para dar alimento para a dopamina de vocês? Tudo em paz, gente? tranquilão? Não, está cedo, eu sei, todo mundo está meio parado pensando assim, meu Deus, olha, como é que eu fiz aquilo? Fique tranquilo, ó, e é ótimo a gente perceber isso, porque no dia que você se sentir, é bom, é para pensar mesmo. Isso aí, ó, eu falo, né, nas aulas, é importante a gente ver, até para a gente conhecer esses pacientes. Imagina aí, um paciente com Parkinson, você acha que ele vai ser colaborativo? Porque a gente, na fisioterapia, a gente trata a parte motora. E aí, levanta o braço, levantar para quê? Para quê que ele vai querer levantar o braço? eu não, não envio não. Não precisa de slide não, isso daí dá certo. Se o povo se distrair, por que que não envio o slide? Porque o slide tem pouca informação, tá? Tranquilo aí? Sim. Então, esses, aí os vários circuitos, por isso que a gente fica. Então, a substância negra, ela vai gerar essa estimulação. Serotonina também faz isso? Faz, mas faz mais numa área de emoção, propriamente dita. Então, o, a dopamina tem esse papel fundamental na atividade nossa. Tá? Então, nos centros motores, ela vai manter a gente em repouso, vai controlar o movimento, nos centros de recompensa no tálamo, vai dar prazer, e no lobo frontal vai aumentar a atenção, processamento de informação. Então, por isso que vocês vão ver lá, paciente, deixa eu só voltar onde eu risquei, aqui, paciente com Parkinson, você vai ver que ele é lento no processamento de informação. Ele vai ter uma dificuldade em tomar uma decisão. Não é que, ah, então, quem é indeciso tem o risco de ter Parkinson? Não. Mas, se ele tiver uma decisão prolongada ao longo da vida, tiver vários episódios de depressão ali, ao longo da vida, tem que ser observado da possibilidade de ter essa degeneração dessa área, da doença de Parkinson. Então, como que se pode, né, como é que os neurologistas fazem isso? Ele dá um antidepressivo, né, se a pessoa melhorar, parece depressão, tristeza, pronto, porque ela ainda tem a área da substância negra do mesenceplo. Se ela não melhorar com antidepressivo, pode entrar aí com a dopamina sintética, né, a levodopa, prolopa, cabidopa, um monte de remédio que tem a dopamina sintética. Se o paciente melhorar, aí é porque a dopamina ele já não tem mais. Ele está dependendo da dopamina sintética externa. A gente não consegue estimular a área. Estudou? Chegou aqui, estudou. Ó, o Felipe disse que te ajuda, meu filho. Sabe quem é o Felipe? O primo do Miguel. Espera aí, tem pouco que eu vou te mandar aqui, tu vai falar com ele. Desculpa, gente, é porque é o momento da minha dopamina baixa. vai estudar a cabeça. A dopamina baixa. A dopamina baixa. Tudo tranquilão? Professor? Oi. Deixa eu te perguntar se a minha frase está certa. Eu coloquei... É uma ignora, né? Não, é já assim. Eu coloquei assim, na cena da depressão da menina do filme, eu acrescentei que o sistema dopaminérgico ligado ao mesencefalo também está baixo por falta das convivências saudáveis e alegres da sua vida na cidade onde ela morava. Está correto? Está perfeito. Boa. Muito bom. Muito bom. Escrito muito, muito bem. Ótimo. E aí, quer ver uma outra coisa aqui? Que... Acho que foi o Matheus. Alguém tinha me perguntado? Ó. Na aula passada. Que eu vou repetir de novo aqui, ó. O que eu vou desenhar em azul. Vou botar a menor. Então, isso que nós estamos falando, ó, teve uma sensação lá de prazer, de euforia, aumentou a atividade, ou um desprazer. Essa área que eu estou pintando de azul aqui embaixo, ó, é o hipotálamo. Ele vai ser estimulado também à medida que essas reações acontecem. E... Esse estímulo vai, ó, ser descendente aí, saindo daí pra todo o corpo. Então, vai dar taquicardia, vai dar lá... É... A diminuição do calibre dos vasos na extremidade, que a pessoa fica pálida, fica com a mão fria. Todas essas reações também vão acontecer. Então, tudo integrado. A gente não consegue separar. A gente está separando em sistemas puramente pra ficar didaticamente melhor. Tá? Didaticamente melhor. Oi? Fala aí. O... É... Eu acho que a... A imagem entrou aqui. Eu não consegui ver onde... O pintor de azul. Você pode me falar a numeração? Tá. Não, não está em número. Vê aí. Está 35 ali. A área 35. Logo abaixo do tálamo, que está amarelo. Mas vê aí. Eu tentei compartilhar de novo. Vê se aparece. Isso. A área de associação são áreas que interligam regiões. Isso. Então, o cérebro é todo integrado. Todo integrado. Querem ver uma coisa? Apareceu pra você aí? Apareceu o que está em azul? Ainda não. Foi feita uma pesquisa só pra vocês verem o tanto que esse sistema é integrado. Pra responder um questionário. E deram pra grupos específicos pranchetas de pesos diferentes. Todo mundo que pegou uma prancheta mais pesada foi mais criterioso na correção. Foi mais carrasco. Quem pegou ali a prancheta mais leve foi mais brando na correção. Até isso. Então, se você quiser conversar com alguém que está sentindo alguma coisa, você pode encostar a mão ali, nas costas da pessoa, no ombro de maneira mais leve. O toque mais leve traz uma interação mais amigável, uma resposta mais amigável. Um toque mais firme traz uma resposta mais ríspida. então, o sistema integrado. Isso que eu estou falando é a área de sensibilidade. Oi? Você pode repetir um pouquinho sobre o hipotálamo? posso. Então, o hipotálamo... Aqui, vê aí se apareceu o desenho. Então, o hipotálamo vai fazer o quê? Ele vai dar origem às funções ou vai dar o controle das funções do corpo. Então, vou mudar aqui. Mais para cá. Então, o hipotálamo ele está aqui. Aquela parte que eu tinha desenhado lá em azul. Ele está aqui. É o hipotálamo. Essa região, o que ele tem ali? Tem vários núcleos relacionados a várias funções diferentes e a partir daqui o que ele vai fazer? Ele vai estimular o corpo inteiro através de de hormônio, de neurohormônio sinalizando para alguns órgãos para aumentar as suas funções. Então, o hipotálamo ele só vai emitir uma resposta para o corpo. Então, aumentar a frequência cardíaca, diminuir a frequência cardíaca, dar fome, dar sede, dar saciedade, aumentar a produção de cortisol. Então, ele faz, ele sinaliza tudo isso. Está ok? Quando há liberação de dopamina? Não. Não, não só na dopamina, em todos os eventos do sistema nervoso central. Então, ele não faz só com a dopamina, não. Faz com a dopamina também. Então, a dopamina mais alta tende a abaixar a frequência cardíaca, abaixar a pressão arterial. Por isso, se a gente tem lá, teve algo recompensador, foi muito gostoso e tal, você relaxa e tenta dormir melhor. Entendi, obrigada. Tudo em paz, galera? E aí? Todo mundo com boa dopamina, tudo na paz? E aqui, se a gente olhar, como eu falei, em uma peça. Olha aqui, a substância negra. Está vendo? Essa região e essa região. Substância negra do mesencefalo. Isso aqui, em uma peça humana, o corte horizontal. Dá para a gente ver. Ah, é só essa tirinha? Só. Então, cuide da sua dopamina, por favor. Por quê? Porque se lesar, não tem como regenerar. Só tem essa área, só. E aqui está, em uma ressonância. Então, ela está aqui. Aqui e aqui. A base do pedúcleo cerebral. Nessas duas áreas. Por que que tem essa ressonância? Na verdade, a paciente tem um aneurismo aqui gigante. O mesencefalo dela está bom. Ela não tem depressão, não tem nada. Só tem um aneurismo aí. Aqui, é bem nessa artéria aqui. O ramo da artéria cerebral média. No caso dela, dilatou esse ramo aqui. tranquilo aí? Então, dá para a gente ver? Dá. É fácil? Não. Então, é só essa tirinha. Só esse pouquinho aqui manda nesse montão de coisas. Então, tudo que a gente faz é para dar essa alegria aí. tranquilo? Então, os estímulos, ó, são conduzidos para o tálamo e vem aqui para o hipotálamo para que ele consiga controlar o corpo todo. Um filme interessante para ver, ó, é quem somos nós. Ó, esse aqui, vejam, é de física quântica. Não sei se já viram. Fala um pouquinho de religião, mas nem precisava falar, porque não tem nada a ver, não muda nada no contexto do filme, mas é um filmezinho legal. Fala um pouco disso aí também, mas é mais uma viagemzinha um pouquinho maior. quem tem relação com o bulbo? O hipotálamo tem, tá ligado a tudo, não só ao bulbo. Tá? Tá. Tá ligado ao bulbo também. Então, o bulbo recebeu lá que a pressão arterial caiu, ele manda para o hipotálamo, o hipotálamo manda informação para o bulbo e faz aumentar a frequência cardíaca. tá? Tem, tem relação. A gente vê aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Núcleo do vago, aqui no bulbo, ele vem ao hipotálamo e depois o hipotálamo emite uma resposta que vai para o coração, que vai para os vasos sanguíneos. Ah, é muito bom. Muito bom. Então, a gente sabendo, isso aí, aí você consegue entender várias reações. Primeiro, tá, gente, porque eu acho que para a gente tratar alguém, a gente tem que entender a gente. Por que que os psicólogos precisam de... Precisa ou não? Acho que são obrigados, né? Me confirme aí. São obrigados a fazer terapia ao longo da profissão. Porque você vai separar a raiz de tudo, né? E depois que se formam, fazer supervisão. supervisão. Isso. Porque não tem como. Imagina, vocês vão ouvir cada história que você vai ter dificuldade em acreditar. ou ainda pode ouvir uma história que você pode, seu cérebro julgar e falar assim, ah, mas bem feito. Estou sendo cruel? Estou nada. Estou falando como dopamina, serotonina e endofina. Beleza? E aí, depois você fica pensando, nossa, como é que eu pensei isso? O nosso cérebro é assim. E essas decisões de dopamina, serotonina, endofina, elas são rápidas. Tá, gente? É o pré-julgamento. Tá? É um conceito prévio. Então, o pré-conceito já altera neuroquimicamente o seu cérebro. O que você vai fazer para tentar minimizar? Saber que isso é prévio, que isso não é a realidade, e tomar a sua decisão de maneira mais clara, mais consciente. Tá? Tá tranquilo aí? A aula de hoje foi mais complexa que as outras? Foi com mais emoção? Muita emoção. Professor... É boa, né? Oi. Deixa eu tirar uma dúvida que tem relação com isso que o senhor colocou. Cada vez mais, eu começo a entender que basicamente tudo é química, né? Quando a gente vai lá pra... Não sei se usei o termo correto, mas assim, se a questão da dopamina, da serotonina, né? Da noradrenalina, essas relações. Aí, quando o senhor traz... Olha, a dopamina falando, né? Agora, mesmo que eu esteja sobre a ação dela, da ausência ou da dopamina, mas ou a ausência ou o excesso, ainda é resultado do contexto cultural, do que eu acessei, das relações que eu estabeleci. Seria correto dizer isso? Seria. É o behavior de vocês, não é? É. Também, né? Também. Isso, perfeito. É, porque eu estudo TCC, né? Que é a terapia cognitivo e comportamento. Isso, maravilhoso também. Pergunto muito para a gente. O senhor acha que tem isso por quê? Mas é cada resposta. Exatamente. Pensamento e comportamento. E aí, a gente vê que as questões fisiológicas estão relacionadas ao pensamento. A minha emoção está relacionada ao pensamento. Então, começa-se no pensamento. Então, se o pensamento está adoecido, ele se apresenta de forma negativa ou adoecida, vai alterar o aspecto fisiológico, vai alterar as minhas emoções e, consequentemente, vai alterar a minha resposta, que seria o comportamento. Então, não seria... A minha lógica está correta. É certíssima. Certíssima. Então, mesmo que tenha L.A., a dopamina está baixa. Você ainda tem a sua... A sua percepção. Tá? Sim, sim. Mas o que acontece? A dopamina baixa, em todo mundo, vai enfatizar no cérebro as redes neurais menos recompensadoras. Então, a pessoa tende a ser mais negativa, tende a não gostar tanto de uma determinada coisa. Tá? Então, a gente não entende quem se suicida, por exemplo. A gente que eu falo, em teoria, nós que temos dopamina relativamente normal. A gente não entende. Por quê? Porque, para a gente, em qualquer situação, em situação que nós estejamos, a dopamina média, ela vê o óbito ainda com uma consequência muito ruim. Mas quem tem uma dopamina muito baixa ou está com ela muito baixa por qualquer motivo, o pensamento é completamente diferente. É interessante. É interessante quando o senhor traz a questão do suicídio, né? porque o que é que a gente percebe? E, realmente, é extremamente difícil para quem está com ela mais... Não sei se a palavra correta seria regularizada ou mais estável. Isso. Entender. Não entendo. A gente sempre discute nesse sentido. Eu sou magnólia. Eu, magnólia no mundo. Eu, magnólia com o outro. Eu, magnólia com magnólia. E, quando você tem... Está com a ideação suicida, com a intenção suicida, né? Que são conceitos diferentes. A primeira relação que você perde é eu, magnólia com magnólia. Então, quando eu perco esse desejo de estar magnólia com magnólia, automaticamente eu perco o desejo de estar com o outro, o desejo de estar no mundo. E aí, pronto. Mas nada é recompensador. Aí começa um ciclo de percepção que só você vai ter. O outro não consegue entender. Então, é um ponto de vista que precisa ser observado em qualquer intervenção. Então, as pessoas falam, não, mas isso aí é uma frescura. É um mimimi. Que isso? Ninguém sabe. Cada um sabe. Eu vi uma paciente. Já atendi vários, né? Agora, uma me chamou a atenção. Ela entrou em depressão por optar um dedo. Dedo mínimo do pé. Tá? A gente pensar, mas é só o dedo mínimo do pé. Beleza, mas ela não pode mais usar a sandália como as outras colegas usam. Tá faltando um pedaço nela. Isso é dela. Então, isso você não pode julgar. Porque você não sabe o que ela passou, de onde ela veio, o que aquele dedo tem de importância, qual a vontade dela ter sandália. Será que ela conseguiu comprar a primeira sandália com 30 anos? Ninguém sabe a história dela. Então, você não pode julgar. E é, assim, fundamental para o estudante de psicologia ele entender que não é a situação. É a interpretação que o sujeito faz da situação. Para outra pessoa perder até parte do pé ou até mesmo o pé não daria um sofrimento psíquico tão grande. De nada. Na mesma época, na mesma época, eu atendi uma paciente tetrapléstica de 19 anos, felizona. Eu colocava as duas deitadas próximas à outra colada na outra. para uma melhorar o quadro da outra. Porque elas podem falar você sabe o que eu estou passando. Uma pode falar o que está sentindo. Igual a gente chegar para o paciente tetra e falar eu sei o que você está passando. Não sabe nada, gente. Você não é tetra. Você não sabe. Você não sabe. Então, você não pode falar. Aí a gente pode imaginar. Me coloco nessa situação que você está passando. Eu imagino que seja muito difícil. Pronto. Já melhorou a frase. Já houve um acolhimento melhor. para quem está escutando. Quando você fala eu sei o que você está passando parece uma fonte. Beleza? Exatamente. Isso. Ó, música. Música é maravilhoso para isso. Ó, tem outro filme para que vocês vejam. A Live Inside. Já viram? Aqui, ó. Música é a melhor coisa que tem. E ela vai gerar repercussão emocional. A Live Inside. Ou Inside Alive. Um dessas duas ordens aí. E aí, a música, ou ela ajuda ou ela atrapalha. Então, eu orientei uma pesquisa que é bem baseada nesse documentário aí. Que é o quê? A gente usava música para os pacientes que tinham, estava em casa de longa permanência com doença de Alzheimer para a gente ver a repercussão cognitiva e emocional dessa música que o paciente escolhia ou a família escolhia e falava que ele gostava no cérebro dele. Nós percebemos que todos melhoravam a capacidade cerebral. Muito interessante. Então, mesmo quem estava ali sem interagir tanto interagia mais. Professor? Isso. E não vai mudar não, viu, Jaciane? É assim mesmo. Exatamente isso. Professor? E outras são excelentes. Oi? Fala aí. Nesse mesmo caso, eles usam os animais também com idosos para trazer mais alegria. Isso. Muito bom. Já é comprovado que quem tem, né, o idoso que tem um animal para cuidar, ele tem um tempo de vida maior e com melhor qualidade de vida. Muito interessante. Muito legal. Então, tem que ter terapia assistida por animais, que é o nome técnico disso, né? Musicoterapia, gameterapia. Hoje está tudo voltado para essa linha. O que o videogame faz? O videogame é maravilhoso. Quem fala que o videogame é ruim é porque nunca jogou. Por quê? Ele te dá uma recompensa legal. Para tratamento, então, melhor ainda. Por quê? Porque ele te dá uma recompensa. Ele vai te dar uma recompensa e vai te dar uma recompensa gradual. E essa recompensa gradual vai passando de fase, vai ganhando ponto. Então, o que justifica isso? Só no idoso. Cara, um cachorro ama por amar. Então, se ele tem essa interação, ele percebe o afeto, ele tem o zelo, ele tem o cuidado. Um outro quadro, que eu li uma pesquisa até, sobre síndrome de Down com ecoterapia. é ótimo pelo movimento que o cavalo faz, mas um menino pequenininho controlando aquele bicho grandão dá uma sensação legal de poder, de conforto, de prazer. Então, tem vários estímulos interessantes. Então, tartaruga, esse contato ali com um animal diferente, a alimentação, o cuidado, ver que aquele animal é completamente dependente de você dar comida, de você dar água. Então, isso traz, digamos que, uma razão para a vida de muito idoso. Tem idoso que, coitado, está sozinho, sai todo mundo, o cara está lá sozinho, e aí? Ele faz o quê? Não, dá coisa para dar gato, dar cachorro, dar tartaruga. Beleza? É ótimo. Pode fazer, que é muito bom. E, lógico, o afeto, né, gente? O afeto é prioritário. Tem estudos que dizem que a gente precisa vivenciar o afeto para conhecer. Tá? Então, pegou uma criancinha ali, vai educar, vai educar como? Vai dar amor. Depois, se ensina o que ela tem que aprender. Então, a neuropsicologia, ela tem que também ver essa parte do aprendizado com esse afeto, com essa recompensa, sem ser só ponto negativo. E até de compreender, né, que o amor, por exemplo, ele é aprendido, a gente não nasce. Isso, não nasce com ele. A maior constituição social, né, cultural. É por isso que alguns grupos, algumas sociedades abraçam mais, beijam mais, cuidam mais, e outras cuidam menos, abraçam menos, beijam menos. e que hoje estão se tratando por causa disso. Você viu, Magnório, o Japão, né? O Japão é sequelado, todinho ele. É. Interessante. E, ó, na Argentina, eu fui há um tempo atrás, aí eu conheci o pessoal de lá, bati papo, e aí os caras foram me cumprimentar e me beijaram. A gente, pô, brasileiro, eu falei, essa parada não está certa, não. Aí o cara viu que eu achei meio diferente, ficou rindo, eu perguntei, mas o que passa? Que beijinho, que parada é essa, cara? Aí ele estava me explicando, olha que interessante, que quem, os homens que se beijavam eram os avós. Olha só como é que o negócio gira interessante. E aí os pais deles, dessa geração, pararam com isso. E agora os mais novos voltaram com isso por questão de afeto. o perceber que era uma forma que eles se sentiam mais, tipo, tinham uma amizade maior pelos outros. Maior intimidade, maior fé. É interessante, muito interessante. Eu precisei de um, três semanas para me adaptar a esse cumprimento. mas é interessante, você vê que eles fazem na boa mesmo, cumprimento anormal, os caras são muito gente fina. tudo tranquilo? Tudo em paz aí? Todo mundo está com dopamina lá em cima? Meu Deus, eu estou preocupado que ninguém fala nada. O pessoal está pensando, meu Deus do céu, será que isso está acontecendo comigo? E tem muita música boa que conta essa história, tá? Eu não sei o nome da... Mas tem muita música boa que fala, né? Essa letra de amor e tal, muito interessante. Que é isso que a gente está vivendo, todo mundo passa, muito interessante. Então, as histórias, eu gosto muito das letras por causa disso. Porque tem letra que tem uma fundamentação muito interessante. E até algumas, como o Jaciane falou, que traz aí um sofrimento, que não traz. Minha família, como a dopamina é meio doida, então, cada um tem uma música de chorar. Então, a dopamina do povo é toda sequelada. tranquilo aqui, meu desencéfalo. Bora entrar na medula. Então, por que eu deixei a medula aí para o nosso último, nosso último ponto, último conteúdo? Porque, na verdade, ela vai conduzir. Tudo isso aí que a gente está falando vai descer por ela e vai ser conduzido. Quero um intervalo? Pronto, pode ser. para vocês. tchau, tchau.